É difícil dizer isso, mas acabou a Rio 2016 e eu aqui muito bem acompanhada, felizmente nesse último, nesse, na verdade, primeiro programa, né, depois do encerramento, pelo nosso time de ouro e a gente tem uma imagem super legal pra vocês. Olha o que a gente preparou, uma lembrança marcante olímpica com o nosso Globo Alinha. Olha a mensagem que ele deixa, claro. Triste por ter terminado. Lembraram de alguma coisa? Emocionante. 1980 em Moscou, o ursinho Micha, né, e agora temos o Globo Alinha também, emocionado, mas feliz por tudo que a gente conseguiu, por tudo que o Brasil fez, por tudo que vocês trouxeram pra gente, muito obrigada, de verdade. Eu aqui tô falando já como torcedora. É isso, essa é a mensagem pra vocês, a Olimpíada vai, a energia fica, os exemplos ficam, as vitórias, as superações e principalmente o exemplo e os valores olímpicos que a nossa cidade agora com certeza vai carregar pra todos sempre, pros nossos filhos, pros nossos netos, eles vão sentir isso, eu tenho certeza, porque não são poucos valores. Uma ótima tarde pra você, fim do Globo Esporte, mandem um beijo, por favor, obrigada por tudo que vocês fizeram pelo Brasil e pela nossa Olimpíada. Um beijo, até amanhã, tchau, tchau.